Olá, eu sou o Bruno Maia e estou aqui para falar sobre o meu livro O Negócio da Saúde. Nós, quando temos algum debate público ou quando discutimos sobre o papel do Serviço Nacional de Saúde e o papel dos privados na sua relação com o Serviço Nacional de Saúde, nós frequentemente, ao nível das discussões políticas, dos debates públicos, nos órgãos de comunicação social, etc., acho que há um déficit muito grande de informação sobre quem são estes grupos privados que prestam serviços de saúde privados e de que forma é que o fazem, quais são os seus rendimentos, quem paga esses cuidados de saúde, quais são os seus lucros, quais são as relações que têm e que mantêm com o serviço público, os políticos e as restantes áreas financeiras, etc. E, portanto, a ideia foi um bocadinho olhar para projetos passados, nomeadamente os donos de Portugal, e com uma metodologia mais ou menos semelhante, adaptada, obviamente, à área da saúde, tentar explorar e perceber quem é que são os grandes grupos privados da saúde. Eu, quando comecei a fazer a investigação para o livro, a primeira conclusão a qual eu cheguei foi que obter informação era fácil, ou seja, tentar conhecer, caracterizar os grandes grupos económicos que atuam na área da saúde, era fácil porque toda a informação está disponível e facilmente acessível. Aliás, a maior parte, a esmagadora maioria da informação, está disponível online, de qualquer um que o queira consultar. E, portanto, a primeira conclusão do livro, que está logo na introdução, é que não há motivo nenhum para que os debates públicos sobre este assunto e sobre este tema sejam tão desinformados como têm sido ao nível do debate político e do debate público. Portanto, há instrumentos de fácil acesso, dados de fácil acesso, publicados por instituições credenciadas como o Instituto Nacional de Estatística, a Pordata, a OCDE, cujos dados publicados permitem tirar conclusões muito rápidas, muito fáceis e muito acessíveis sobre os grupos económicos da saúde e o que é que eles representam na estrutura do sistema, digamos assim, em Portugal. E essa é a primeira grande conclusão. A segunda e mais importante conclusão, já mais profunda ou com implicações políticas, tem a ver com o facto, com a forma como se relaciona este setor privado de negócio com o Serviço Nacional de Saúde, portanto com o serviço público. E aquilo que é, por demais, evidente em todos os dados que eu colhi e que são apresentados no livro, é que a relação é uma relação de predação ao parasitismo. Isto é, o crescimento que os privados sofreram ao nível dos lucros, do volume de negócios, etc., acentuou-se quase exponencialmente, não posso dizer isto porque tecnicamente não é muito correto, mas é um crescimento quase exponencial ao longo dos últimos 20 anos e é feito à custa de três coisas fundamentais. O primeiro é, é feito à custa do desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, portanto, é a suborçamentação, o baixo investimento que existe nos serviços públicos de saúde que tem permitido ao privado captar profissionais e serviços do Serviço Nacional de Saúde que lhes tem permitido crescer. Portanto, ou seja, durante 20 anos, até 2020, nós tivemos um Serviço Nacional de Saúde suborçamentado. Ou seja, aquilo que está disponível no orçamento para os hospitais, centros de saúde e as várias unidades do Serviço Nacional de Saúde é sempre inferior àquilo que foi gasto no ano anterior. Até 2020 isso foi verdade todos os anos. 2020 é uma exceção, depois apareceu a pandemia que vem baralhar estas contas todas. E essa suborçamentação, a par de um baixíssimo nível de investimento, e nós em 2019, antes da pandemia, ainda tínhamos um nível de investimento no SNS que era inferior àquilo que era o nível de investimento em 2010, antes da entrada da troika, estas duas coisas em que eu junto fazem com que o serviço se vá degradando ou pelo menos sobrevivendo em más condições. São essas más condições, más condições técnicas, infraestruturais e de pagamentos ou reconhecimento aos profissionais do SNS que tenham feito com que haja deslocação de profissionais, atrás dos profissionais vão os serviços e atrás dos serviços são doentes, do SNS para o privado. E é por isso que tem crescido o Serviço Privado de Saúde. A segunda grande razão pela qual tem crescido tanto o peso dos privados no sistema de saúde é os próprios profissionais de saúde. Ou seja, a partir dos anos 90 nós vimos um movimento que foi protagonizado não só por governos do PSD, mas também por governos do PS e muito por governos do PS, até porque tiveram no poder mais tempo, um movimento de generalização dos contratos individuais de trabalho nas unidades do SNS. E isso foi feito inicialmente porque houve a abertura legal para que os hospitais passassem a ser sociedades anónimas, depois o PS transformou isto em empresas públicas, mas na verdade aquilo que aconteceu foi que a grande maioria das carreiras dos profissionais de saúde deixaram de existir. Eles passaram a ser contratados por contratos individuais de trabalho, nós neste momento temos 40% de contratos individuais de trabalho no SNS, todas as pessoas, todas as camadas mais jovens, praticamente são todas em contratos individuais de trabalho, e isso afasta as pessoas da progressão da carreira, de ordenados que vão progredindo ao longo dos anos e ao longo dos graus de diferenciação, etc. Desestruturou aquilo que era uma certa igualdade nos salários dos profissionais de saúde, passamos a ter contratos individuais de trabalho em que dois profissionais de saúde a trabalhar um ao lado do outro no mesmo local, com as mesmas funções, tinham ordenados completamente dispais. Isto desestruturou as equipas, desmotivou as equipas, de certa forma colocou em causa as hierarquias científicas e técnicas que já existiam nos hospitais, e isso fez com que aquilo que era um dos pilares do SNS, que eram as carreiras dos profissionais, que mantinham os profissionais de saúde, por exemplo, os médicos, eram as suas carreiras no SNS, que os mantinham no SNS, por muito que fossem atraídos por ordenados muito superiores no privado, por muito mal que fossem pagos no SNS, eram as carreiras e essa possibilidade de carreira que manteve durante décadas os médicos, os enfermeiros e os restantes profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Com os contratos individuais de trabalho, das sociedades anónimas, e o fim, não é o fim, mas pelo menos a desestruturação dessa carreira, deixou de haver essa atração, digamos assim, para os profissionais se manterem no SNS. E passaram, e houve um movimento muito grande de profissionais que passaram do SNS, para o setor privado, uns de forma completa, abandonando o SNS, e isso tem acontecido, aconteceu muito nos últimos dez anos, mas sobretudo de profissionais que passaram a acumular um papel profissional nos dois polos, no SNS e no serviço privado. O terceiro motivo é mais político, que levou ao crescimento do setor privado da saúde, tem a ver com o papel da política, ou do poder político, etc. Portanto, o SNS, resumindo, quando é criado em 79, é criado após a Constituição de 76, tem um papel muito específico que é universalidade, gratuidade, acessibilidade para toda a gente, e desde o início, desde que ela é aprovada em 79, houve várias tentativas de tentar subverter o caráter universal, gratuito, acessível, do Serviço Nacional de Saúde. Logo no início, o governo da AD, do PSD e do CDS, tentaram anular a lei, quando chegaram ao poder, ao fim de um ou dois anos de criação do SNS, tentaram logo anular a lei do SNS, felizmente o Tribunal Constitucional, à altura, chumbou aquela proposta, e o SNS manteve-se. Mas depois, durante os anos 80 e 90, foram introduzidas uma série de alterações que foram fundamentais. Em primeiro lugar, uma revisão constitucional, em que na Constituição deixou de o SNS constar como gratuito, para passar a ser tendencialmente gratuito, logo introduziu-se o conceito de pagamento por serviços de saúde. Em 90, cria-se uma lei de bases da saúde, com a maioria do cavaco, em que o SNS passa a ser responsabilizado pela dinamização do setor privado, isto é curioso, mas é exatamente isto que está na lei de bases, portanto, passa-se a estimular o setor privado, passa-se a estimular as seguradoras privadas, e passa-se a permitir e incentivar que os profissionais de saúde transitem para o setor privado. Depois vem o estatuto do SNS, poucos anos depois, em que também se introduz o conceito de utilizador-pagador de serviços, e depois vem a tal onda de, não de privatizações, mas de empresarializações dos hospitais, que introduziu o direito privado de trabalho e desestruturou as carreiras. Portanto, todo este progresso político que foi feito ao longo destas décadas foi o que abriu caminho para que o setor privado da saúde crescesse, e crescesse muito ao longo de todos estes anos. Um dos grandes motivos pelos quais todas as tentativas de desestruturar o SNS por completo falharam foi porque o SNS é um sucesso. Ponto final. Ou seja, depois da Revolução de Abril, a partir de 79, quando se começam a implementar os centros de saúde em todo o território nacional, quando se cria efetivamente um sistema público aberto a toda a população, os indicadores de saúde dispararam por completo. A mortalidade infantil caiu, a mortalidade materna caiu, a esperança de média de vida aumentou, portanto, há um boom brutal na qualidade de saúde da população portuguesa, que não são só indicadores, são coisas que as pessoas sentiram. E, portanto, o SNS foi, desde o início, um sucesso para toda a gente. Isto fez com que os setores políticos e os setores de poder económico, que não queriam que o SNS se desenvolvesse, se encolhessem publicamente ou se encolhessem nos seus discursos. E, portanto, mesmo aquelas forças políticas que votaram contra a criação do SNS e o tentaram destruir logo no início, rapidamente, ao longo da década de 80, deixaram de ter um discurso abertamente contra o sistema público de saúde. E passaram, inclusivamente, a pôr nos programas eleitorais, nos programas de governo, etc., passaram a fazer loas de defesa ao SNS. E, portanto, a estratégia aí do setor privado teve de mudar, não podia ser tão abertamente hostil ao SNS. E, por isso, é que, pouco a pouco e progressivamente, foram feitas pequenas coisas, introduzidas pequenas coisas na legislação, na Constituição, criar a lei de base, etc., que pudessem abrir o SNS à infiltração pelo privado, enquanto parasita, rentista do próprio serviço público. Portanto, toda a evolução foi feita de uma forma um bocadinho disfarçada por uma defesa do SNS, que é falsa, porque estamos a falar de interesses económicos e privados, e, ao mesmo tempo, foi acompanhada por a anuência de quem estava no poder político, porque foram estes os agentes que fizeram e introduziram estas alterações. Agora, a relação das pessoas com o SNS é positiva, ponto final. Aquilo que nós assistimos nos últimos anos foi, nos últimos 20 anos, digamos assim, uma série de discursos, ou pelo menos uma disputa pelos discursos hegemónicos sobre os serviços públicos e a função pública, que não começou no SNS, começou nos outros serviços públicos. O serviço público é ineficiente, os funcionários públicos são preguiçosos, o Estado está cheio de gorduras e é por causa dos serviços públicos, há excesso de funcionários públicos, todo um discurso que se tentou hegemonizar na sociedade, que procurasse, de certa forma, enfraquecer aquilo que é o serviço público aos olhos da maioria das pessoas. Isso foi muito mais difícil para o SNS do que para qualquer outro serviço público. Mas a verdade é que aconteceu. Isso aconteceu porque, de facto, há listas de espera no SNS e a verdade é que sempre houve. Sempre houve listas de espera. Há condições físicas em muitos hospitais e centros de saúde que estão degradados e que se deixaram degradar. E, portanto, há pequenas falhas que o SNS, na verdade, sempre teve. Algumas delas agravaram-se, mas até houve outras que melhoraram ao longo desses tempos. E estas falhas foram aproveitadas por setores mais à direita e mais liberais para explorar este discurso de que não é possível um serviço público prestar serviços de saúde eficientes. Isto foi sendo explorado do ponto de vista do discurso público ao longo do tempo. Atingiu, acho eu, o seu auge com Pedro Passos Coelho e a Troika, enquanto se falava muito do TINA, não é? Não há alternativa e temos de apertar o cinto. E, na altura, o SNS também sofreu um bocadinho com esse discurso e começou-se a falar da liberdade de escolha. E o argumento da liberdade de escolha é o que ainda hoje os liberais, os setores mais à direita, utilizam para defender que o SNS não pode ser aquilo que ele é. Na verdade, quando eles dizem que os cidadãos devem ter liberdade de escolha para escolher se querem serviços públicos ou privados na hora de precisarem de cuidados de saúde, não é nenhuma liberdade e não é nenhuma escolha. Porque aquilo, na verdade, que eles estão a propor é que o Estado financie, seja através de convenções diretas ou então seja através de seguros, segurar as pessoas que não podem pagar seguros privados ou oferecer seguros públicos, eles estão a propor que o Estado financie os serviços privados de saúde. É isto que eles estão a fazer. E eles sabem uma coisa que é fundamental, nós não podemos ter um SNS público e depois um SNS privado. Não há profissionais, não há dinheiro, não há doentes nem pessoas saudáveis que os utilizem. Não é possível haver dois sistemas no mesmo país, não há estrutura, não há pessoas, não há nada. Sabendo isto, é evidente que quando nós vamos criar seguros públicos e criar convenções com os privados para que os cidadãos possam escolher, entre aspas, aquilo que eles estão mesmo a dizer é que eles vão esvaziar o SNS de financiamento. Vão tirar ao SNS uma boa parte daquilo que é o seu orçamento, o seu investimento, etc. e colocá-lo nestas convenções com os privados ou nestas seguradoras, ou nestes seguros, ou então andando diretamente aos cidadãos através da baixa de impostos, seja lá qual for a proposta que eles tenham. Ou seja, isto não é nenhuma escolha, porque o que eu vou ficar no fim deste processo é com o SNS pobre, muito pobre, em que o desinvestimento é a regra, em que os profissionais, pelo menos os mais qualificados, já lá não estão, já foram para o privado, e portanto vai ser um SNS de pobrezinhos. Vai ser um SNS só mesmo para as pessoas que nem sequer possam pagar nenhum seguro privado, público, seja lá o que for. E depois vamos ter um setor privado que vai estar altamente financiado pelo Estado e pelos contribuintes. Uma parte importante desse financiamento vai ser do setor público e que vai ter as melhores condições possíveis para captar os melhores profissionais. Portanto, não há aqui nenhuma escolha. É a escolha entre um serviço público pobrezinho e um serviço privado muito bem equipado à custa de rendas do Estado. Não há aqui nenhuma escolha. Eu acho que se quer defender a escolha dos cidadãos é de facto continuar a defender um serviço público universal em que toda a gente tenha direito a um serviço público universal e gratuito sem nunca proibir, porque nunca foi proibido, nunca foi limitado, à iniciativa privada. A iniciativa privada em Portugal sempre existiu. A iniciativa privada na saúde, sempre. No tempo da ditadura, durante a criação do SNS, isso foi garantido na Constituição e em todas as leis que se fizeram sobre o SNS. Eu acho que isso é que é uma escolha. A escolha está aí, em as pessoas terem um serviço público de qualidade ou um sistema privado, que é livre de fazer os seus negócios e de oferecer às pessoas aqueles cuidados que querem. O estado em que nós estamos hoje é o estado de um ciclo vicioso em que se investe pouco no SNS, com esse fraco investimento o SNS vai precisar cada vez mais de contratualizar serviços com o privado porque vai deixar de conseguir assegurá-los. Isso já está a acontecer. São 500 milhões de euros por ano que o SNS paga ao privado para fazer serviços que ele deveria fazer. Isso significa que o privado vai receber dinheiro, vai receber rendas, de certa forma recebe rendas da ADSE e dessas convenções e com esse dinheiro vai investir em si mesmo e vai se desenvolver cada vez mais. Portanto, um SNS suborçamentado ou com fraco investimento e com um serviço privado com rendas do estado que investe em si mesmo, isto significa que cada vez mais o setor privado vai sugar recursos ao SNS. E aí, à medida que isso vai acontecendo, o SNS vai necessitando cada vez mais de convencionar com o privado porque está a ser sugado por ele mesmo. Portanto, isto é um sítio infernal e vicioso que é preciso quebrar. Se nós nos limitarmos a tirar dinheiro, aproveitarmos o PRR, seja lá o que for, se nós nos limitarmos a tirar dinheiro sobre o SNS na esperança que só dinheiro resolva os problemas, vamos estar enganados e só vamos estar a favor dos seus privados. Porque num SNS fustigado, em que há muito desinvestimento e que está em sofrimento para manter os seus serviços, o que ele vai fazer com esse dinheiro, o SNS, é aplicá-lo em convenções com os privados. E, portanto, só vamos estar a engordar ainda mais os privados. Portanto, é preciso quebrar este ciclo vicioso e isso faz-se como? Em primeiro lugar, com um programa de internalização dos serviços que neste momento estão contratados fora, aos privados. É preciso perceber quantos são. Já sabemos que são 500 milhões de euros por ano. Agora é preciso saber quantos são, quais são e como é que nós conseguimos trazer para o SNS esses serviços que estão externalizados aos privados. É preciso dinheiro, claro, mas também é preciso mais do que isso, é preciso uma estratégia de contratar os profissionais e comprar o material necessário para se fazer no SNS aquilo que se paga mais caro no setor privado. Portanto, tem de haver um programa de internalização e o objetivo tem de ser a externalização zero. Não queremos mais outsourcing, queremos que o SNS seja capaz de fazer todos os serviços para os quais ele deve fazer. Depois, é preciso acabar com o desinvestimento nas carreiras dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde já são os mais mal pagos de toda a Europa. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos, se basta ver os dados comparativos. Os enfermeiros, por exemplo, só há um país em toda a Europa em que os enfermeiros ganham pior e é na Estónia. Só um exemplo. Portanto, os profissionais de saúde já são mal pagos, sempre foram mal pagos. Pelo menos, já que os ordenados são tão baixos, por comparação aos restantes países europeus, pelo menos que tenham uma carreira. Ou seja, pelo menos que tenham algumas garantias de que há progressão na carreira, vão ser avaliados ao longo dessa carreira com uma avaliação justa interpares, vão poder progredir com base nessa avaliação, vão ter acesso à possibilidade de gerir as suas unidades de saúde, vão ter acesso à formação continuo ao longo da vida. Ou seja, as carreiras garantem tudo isto e é necessário acabar com esta loucura do direito individual de trabalho nos hospitais e nas restantes unidades do SNS. Depois, promover a exclusividade dos serviços públicos, dos profissionais de saúde. E isso é uma proposta que tem de ser muito bem pensada, na verdade. Nós já tivemos uma altura em que oferecemos a exclusividade aos médicos, sobretudo. Que era uma forma de os compensar pelos baixos salários que eles tinham. E aquilo que aconteceu foi que, de facto, a exclusividade foi feita sem regras. E, portanto, há quem diga, há quem seja contra a exclusividade hoje em dia, porque acha que a exclusividade não promoveu nem aumento de, nem ganhos de produtividade, entre aspas, nem ganhos em termos dos serviços prestados, etc. Isso é verdade. É verdade em alguns setores do SNS, isso foi verdade. Portanto, nós temos que promover uma estratégia de exclusividade que assente em uma avaliação concreta das necessidades. É preciso ou não é preciso que estes profissionais sejam em exclusividade? É preciso dar-lhes remuneração, obviamente, como foi dado no passado. É preciso que essa exclusividade seja bem paga. É preciso que lhes seja oferecida a oportunidade de estarem ligadas ao ensino, à formação ao longo da vida, à possibilidade de participação na gestão das unidades nas quais trabalham, etc. Ou seja, é preciso dar benefícios a parte dessa exclusividade, mas também é preciso dar objetivos aos profissionais, e esses objetivos têm de ser cumpridos e têm de ser avaliados, os profissionais, e essa exclusividade tem de ser, de facto, não só bem remunerada, mas também bem avaliada daqui para a frente. Só isso é que vai permitir que se quebre este ciclo de que os próprios profissionais, sobretudo os médicos, transitem no seu pluriemprego entre o SNS e o serviço privado. Porque é quando o fazem, quando fazem esta transição entre um e outro, que levam e arrastam consigo serviços, arrastam consigo doentes ou utentes de um local para o outro. E este fluxo só é sempre unidirecional. E depois, é preciso investimentos muito específicos em algumas áreas que são fundamentais. Os cuidados primeiros de saúde. Só se nós tivermos uma estratégia de prevenção e promoção da saúde com capacidade para, aos vários níveis da sociedade, prevenir a doença e promover a saúde, é que nós podemos pensar em melhorar os indicadores de saúde das pessoas. Melhorar os indicadores da saúde das pessoas não é bom por si só, é um bom objetivo só por si, mas traz ainda outras vantagens, nomeadamente poupança. Poupança. Se nós diminuirmos a carga de doenças crónicas e mesmo das agudas no país, nós vamos poupar. Porque tratar uma doença aguda ou crónica descompensada é muito, mas muito mais caro do que preveni-la, que investir na sua prevenção. Isso passa pelos cuidados de saúde primários. Passa por alargar o modelo de USF, de unidade de saúde familiar a todo o país. Este modelo que foi implantado foi uma boa aposta. Já demonstrou que os profissionais são mais satisfeitos e têm melhores resultados em saúde, em termos de produtividade de saúde, não em termos de produtividade de dinheiro. E, portanto, se é um modelo que resultou ou que está a resultar, tem de ser alargado a todo o país. Só não foi ainda generalizado porque os sucessivos governos não têm deixado. Porque isso implica um investimento inicial e isso desmotiva, de certa forma, que haja o alargamento destas unidades ao resto do país. depois tem que haver investimento nos cuidados continuados também. Ou seja, se nós conseguirmos nos cuidados primários parar, prevenir, reter uma série de pessoas que podem vir a desenvolver doença grave e, portanto, já não vão parar aos hospitais. E se depois dos hospitais tivermos boas estruturas e bons serviços que recebam os doentes para fazer recuperação, reabilitação, etc, etc, o que estamos a fazer é desonerar os hospitais de uma série de doenças, doentes em treinamentos que ficam mais caros. Porque a verdade é que é nos hospitais que tudo é mais caro. Os tratamentos são mais caros, as estadias são mais caras, tudo é mais caro. Portanto, é investir nestes dois anos, no a priori e no a posteriori, que nós conseguimos poupar muito dinheiro se fizermos esse investimento. Sempre fala-se nisto há 20 anos, 30 anos, 40 anos, que se fala no investimento nos cuidados primários e nos cuidados continuados. A verdade é que nunca se fez. E nunca se fez só por uma única razão. Em primeiro lugar, porque é preciso investimento, é um investimento inicial cujos resultados só vão ser provavelmente avaliados uns anos depois e, portanto, os ciclos políticos não são favoráveis a isso. E depois, por uma razão muito simples, porque há um interesse de um setor privado em que os hospitais portugueses continuam a estar sobrelotados. Continuado, listas se espera-se para cirurgia e listas se espera-se para consultas externas. Enquanto isto existir, os privados vão ser os principais beneficiados económicos da situação da sobrecarga dos hospitais e desta visão ainda da hospital ocêntrica que a gente tem em Portugal. Depois, só para terminar, acho que é preciso interrompermos, aniquilarmos esta modernidade sobre a gestão dos serviços públicos de saúde que aconteceram nas últimas décadas. Houve uma modernidade que falou em autonomia na gestão dos hospitais, das unidades de saúde e mesmo dos outros serviços públicos e o conceito de autonomia estava correto. Só que o pensamento subjacente estava totalmente errado. E o pensamento subjacente era de que as unidades de saúde têm de ser geridas como as empresas. Aliás, até lhes chamaram empresas, não entidades empresariais. E isto é um pensamento errado. E nós já devemos saber isso porque basta olhar para os países, nomeadamente para os Estados Unidos, onde os hospitais são empresas para perceber que não funciona. É mais caro e o nível de saúde da população é pior. Portanto, temos de acabar com ou interromper este ciclo de pensar que a gestão que se faz numa empresa tem que ser aplicada aos hospitais e aos serviços de saúde. Não tem. Pode haver pequenas coisas que se ganham com isso, é evidente. Eu acho que é bom que os hospitais tenham autonomia para contratar profissionais. Eu acho que é bom que os hospitais tenham autonomia para adquirir equipamento. Essa autonomia é positiva. Agora, o que não pode existir é autonomia para fazerem os contratos que bem entendem aos profissionais que bem entendem e, com isso, darem cabo das carreiras dos profissionais e darem cabo dos serviços do SNS, como aconteceu ao longo dos últimos anos. Portanto, é preciso pensar o SNS não do ponto de vista da competição ou da concorrência entre os vários hospitais ou do SNS como privado. É preciso pensar o SNS como uma rede pública de cuidados que se complementam entre si, funcionar em rede e serem independentes e serem autónomas daquilo que é o serviço privado. Isso hoje em dia não acontece e esse ciclo, mais uma vez, tem de ser interrompido. Tchau. 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 Tchau.